Pois é, quanto menos expectativa você tiver em relação aos outros é melhor, então apenas seja capaz de observar as pessoas, de reconhecê-las como seres humanos, capazes de falhar, capazes de não responder as suas expectativas, mas nem por isso você pode deixar de amá-las, de querê-las bem. Está chegando o mês de junho, mês de namorado, mês de amor, que seja amor verdadeiro, incondicional. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Os três tesouros budistas, as três joias, Buda, Dharma e Sanga, este é o momento Zen. E hoje é lua cheia, não sei se você olhou para o céu e viu a beleza da lua cheia, independente do que nós possamos fazer aqui na superfície do planeta, a lua vai seguindo com as suas faces, com as suas fases e as diferentes faces que apresenta. E lua cheia é uma lua que a gente agradece, agradece a vida, agradece a morte, agradece os amigos, agradece as pessoas com quem temos dificuldades de relacionamento, Agradece de estarmos capazes de sentir a lua para aqueles que não tem a capacidade da visão, mas que podem pressentir e sentirem seu corpo essa prateada claridade que pelos próprios poros nós podemos perceber. E também a lua cheia, ela é muito símbolo da sabedoria perfeita, da iluminação, a iluminação completa é o enso, é o círculo completo da vida-morte. Não vida e morte como o seu ponto, mas vida-morte como uma unidade relativa e absoluta que funcionam juntos, luz e sombra que estão juntos. Tivemos essa palestra maravilhosa do Kuro Daroshi na quinta-feira passada, onde ele desenhou esse círculo perfeito, que é hoje esta lua cheia. E a lua cheia também tem o sentido de que nós possamos fazer o arrependimento. Então eu vou convidar você, que está me ouvindo agora, que coloque, se você tiver guiando o carro, não faça isso. Mas se você não estiver guiando o carro, se você estiver com as mãos livres, coloque as mãos palma com palma. Se não puder, mesmo como está agora, repita depois de mim. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, raiva, ignorância, sem limites, karma nascido do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. O arrependimento nos leva a um nível da grande pureza. Esta é a força do arrependimento. Por isso, de 15 em 15 dias, na lua cheia e na lua nova, nós damos uma refletida sobre como foram essas duas últimas semanas, pessoais e coletivas, do karma individual e do karma coletivo e podemos nos arrepender. Arrepender dos erros, arrepender da palavra que não foi bem colocada, da ação que não foi adequada, do pensamento que não foi correto. E o compromisso da transformação, isso é arrependimento, a gente chama também de metanoia, de transformar-se. Então você percebe aquilo que não foi tão benéfico e faz esse compromisso de mudança. Você não permanece a mesma, você não permanece o mesmo, você reconhece e corrige. Não é apenas aprendendo, errando o que se aprende, mas é corrigindo o erro, como diz o professor Cortella, um professor de filosofia aqui de São Paulo. Nós aprendemos quando corrigimos, não é errando o que se aprende, é corrigindo o erro. Você percebe o erro e corrige, senão nós vamos ficar batendo com a cabeça na parede eternamente. Então hoje à noite, se você fez comigo agora, sinta-se, mas tem para fazer de todo o coração, sabe? De reconhecer, não é minha culpa só, tudo que acontece é minha culpa, minha culpa, não é isto. Mas temos parte de responsabilidade sim pelo que está acontecendo. Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida coletiva. E nós vamos procurar para as nossas faltas, para corrigi-las. Como se você estivesse corrigindo uma prova, não é uma coisa tão grave assim. Você corrigindo uma prova de português, tem uma vírgula no lugar errado, muda toda a frase, fica esquisito, né? De vez em quando eu não mando isso para você. Piadas na internet, do que aconteceu. Põe a vírgula no lugar errado, a frase muda inteira de sentido, né? Vai ficar até engraçado. E é mais ou menos isso, corrigir, tirar esse ponto que está no lugar errado, a vírgula que está no lugar errado. Talvez uma palavra mais pesada que você disse, que você disse, não vou falar mais. Uma atitude muito impaciente que teve, que você disse, vou treinar minha paciência mais. Então isso que é o nosso arrependimento hoje na lua cheia. No Japão a gente chega até a abrir as portas do templo para ver a lua cheia, e faz um altarzinho virado para a lua cheia, e faz o poema da Kanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão, e a gente põe uns bolinhos branquinhos que parecem pequenas luas cheias no altar, pedindo as bênçãos. Assim como existe uma Nossa Senhora muito bonita aqui no Brasil e no mundo, tem uma Nossa Senhora que parece que ela está em pé em cima de uma lua, que está uma luazinha assim, uma meia lua, uma lua crescente, né? E na testa da Nossa Senhora tem uma lua cheia. Observe isto. No Japão a gente tem a imagem de Kanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão, da mesma maneira. É muito semelhante. A gente vai perceber que somos diferentes, de tradições diferentes, mas que tem pontos de convergência e de semelhança. E esses são os pontos principais, que é sempre aquele, nunca faça o mal, faça o bem, e faça aquilo que beneficia o maior número de seres. Não é aquilo que é bom para você, não é braço de ferro para dizer quem pode mais, mas que atitudes podemos tomar para que a maior parte de pessoas do mundo se beneficiem. Ana Luísa quis saber outro dia se ao se tornar monja é preciso se desapegar da família terrena. É preciso sim, não só no budismo como em todas as tradições espirituais. O desapego é fundamental, não significa que você nunca mais vai falar com a sua família, mas eles fazem parte da grande família na qual você entra, só que não são mais a prioridade. Talvez esse seja o ponto principal quando uma pessoa se torna monge. Eu fui fazer uma ordenação monástica sábado à noite, lá em Porto Alegre, no Via Mão, no Via Zen, não é no Via Mão não, foi em Via Zen, que fica no bairro de Petrópolis, na rua Ivo Corceu. Se você puder, se você tiver interesse em práticas meditativas, procure no site viazen.com.br, você vai encontrar lá no bairro de Petrópolis. Eu fui fazer a ordenação de um jovem médico, professor universitário, médico de família, e que ele quis muito ser monge. Eu dizia para ele, mas filho, você já é médico, médico já tem esse voto de servir a humanidade, né? De fazer o bem a todos, que é muito próximo do voto monástico. Ele disse assim, não, mas é diferente e eu preciso fazer esse voto. Então nós fizemos. E dentro da ordenação, logo no começo, a pessoa entra toda de branco, e logo no começo tem uma pequena prece, e depois eu digo a ele, agora vá, diga às autoridades do seu país o que você está fazendo, vá até seus pais, amigos, companheiros, companheiras, marido, esposa, despeça-se deles. Você se despede da vida laica, você se despede de ser aquele parceiro, aquela parceira, aquele filho, aquele irmão, que vai estar à disposição deles, você vai estar à disposição do Dharma de Buda. Não significa que precisam se divorciar, na nossa ordem, as pessoas têm relacionamentos, podem se casar, mas quem está casado, quem está casada com essa pessoa, deve saber que a prioridade não será mais a família, os filhos, a prioridade é o Dharma de Buda, os ensinamentos e a prática. E a família vai ser atendida, como será atendida todas as outras pessoas. Isso é um pouco difícil, muitas vezes, para aqueles que não vêm de tradições budistas, né? No Japão isso é muito comum, porque todos os monges são casados, todos os monges têm filhos, e os filhos e as mulheres dos monges já sabem que a casa delas é uma casa pública. Esta casa é para atender a comunidade, e que não vai ter férias com as outras crianças, não vai ter fim de semana passeando junto, porque vão estar trabalhando para a comunidade. Então é uma vida diferente. Então esse é o voto, não é um voto do divórcio da família, mas saber que muitas vezes não irá em festa de aniversário, não vai estar indo no jantazinho, no almoço da mamãe, da vovó, porque vai estar servindo a grande família humana. Muito obrigada. Mas a Miki certa vez perguntou se a energia da casa influencia em nossa vida pessoal. Quando a gente muda para uma casa nova, a gente deve purificar essa casa, a gente reza, né? São coisas que eu, monja, faço. Há pessoas que acreditam, não acreditam, acreditando ou não. Não custa nada você rezar na casa. E a gente acende o incenso, e vai em cada um dos quatro cantos de cada cômodo da casa, pedindo que a sabedoria perfeita esteja aqui, que a capacidade de ver com clareza esteja aqui, e que se há algumas entidades, espíritos aqui, que não estão satisfeitos, que vão para a luz infinita, que vão para as suas áreas, sabe? Não tem que brigar, não tem que lutar com nada. E às vezes as pessoas com quem a gente convive, elas não estão bem. Elas estão vivendo o seu estado nesse momento. E não adianta você forçar, nem brigar, mas você saber, essa pessoa está com dificuldades, e que ela possa superar essas dificuldades, que ela possa atravessar esses portais, esses umbrais, né? De dor, de sofrimento, de escuridão, de desconhecimento, de ignorância, e que possa se iluminar. Então não é só a energia da casa, nós falamos isso, é a nossa energia. Esses dias eu fiz um livro com o professor Leandro Karnal, que se chama O Inferno Somos Nós, não é a casa nem os outros, como sair do ódio para uma cultura de paz. E hoje uma senhora de manhã, na minha aula de yoga, estava comentando que assistia um programa dele na televisão, e que ele tem uma raiva danada quando fala energia disso, energia daquilo, e se essa energia está boa, está ruim. E ele disse assim, que uma vez falaram para ele, será que a energia do hotel é bom? Ela disse assim, disse assim, é tão boa quanto você for pagar, porque tipo, hotel é caro, não tem energia ruim. Então é meio uma brincadeira, mas claro que a gente sente, pessoas ao nosso lado, a gente sente que estão alegres, que estão infelizes, que estão furiosas, e esse tipo de personalidade, que nós vamos chamar de energia, esse tipo de atitude, acaba nos influenciando, com certeza. Por isso que nós temos que nos fortalecer, e lua cheia é noite especial para você se fortalecer. Na hora que você se arrepende, você está em pureza, e quando você está em pureza e em sabedoria, nada que seja prejudicial, nefasto, pode avançar sobre você. Pelo contrário, você pode levar todos esses seres para a luz infinita. Se tornar budista precisa ir ao templo com frequência. Se precisa de orientação de um mestre, ou a literatura é suficiente? Existem muitas maneiras. Existem alguns textos sagrados que dizem que se você não tiver nenhum monge por perto, que se você não tiver nenhum templo por perto, que você possa ser referência para você, se você estudar os sutras sagrados, e você tiver alguns sinais auspiciosos, de que você estaria recebendo, se comprometendo a viver os preceitos budistas, que é a maneira que os budas ensinam, então que você poderia se considerar um ser preceitado, um ser que está vivendo de acordo com os valores éticos do budismo. Então isso é o que existe em alguns textos sagrados. O que seria melhor, seria que de tempos em tempos você pudesse ir a algum lugar, onde houvesse um templo, onde houvesse um monge ou uma monja, com quem você pudesse praticar junto. Então não é que precisa vir todos os dias, todas as semanas, nós temos cursos aqui em São Paulo, os cursos são presenciais de uma aula por semana, tem pessoas que vêm até de grandes distâncias, de outras cidades, mas são as terças-feiras à noite. E há pessoas que só podem vir um domingo cada três meses, também está bom. Então você tem que criar suas causas e condições, porque às vezes sozinhos nós podemos nos desviar do caminho. E a nossa interpretação dos textos pode não ser correta. Temos agora também programas online, mas o mais importante realmente é que pelo menos duas, três vezes por ano, venha ter contato, não precisa ser comigo, tem o nosso Templo Sede na Liberdade, tem outros templos espalhados em Vitória no Espírito Santo, tem um grande mosteiro em Ibirassu, tem um templo no Rio Grande do Sul, do Zen Budismo, tem vários templos no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, com a Monja Kokai, tem em Viamão, com o Monge Dengá, com a Monja Shodem, tem o Via Zen, em Porto Alegre, nossa, tem uma grande variedade. Agora tem que escolher também, como disse o Nilo aqui, se você está falando do Zen Budismo, ou do Budismo em geral, porque aí tem Budismo tibetano, tem o Budismo da Terra Pura, tem o Budismo da Verdadeira Terra Pura, tem várias escolas, a Tendaya, a Nichiren, tem muitas, muitas escolas. Então você tem que ver qual escola que você está se referindo, mas sempre, apenas o estudo teórico, nem sempre é suficiente. É preciso praticar, colocar em prática na sua vida, aquilo que você lê. Mas será que você está entendendo de forma correta? Tenho amigos que são padres católicos, irmãs católicas, monjas, e o catolicismo, ele não recomenda que as pessoas leiam a Bíblia sozinhas, sabia disso? Mesmo o Evangelho, o Evangelho, os vários Evangelhos, e a Bíblia não é recomendado que a pessoa leia sozinha em casa. Ele recomenda que você vá com orientação de um teólogo, de uma teóloga, de um padre, de uma freira, de um religioso, de alguém que já estudou, porque nós podemos interpretar de forma errônea. Então, a minha sugestão é que você procure de tempos em tempos alguma orientação. Como lidar com as nossas expectativas em relação a outras pessoas? Pois é, quanto menos expectativa você tiver em relação aos outros, é melhor. Então, apenas seja capaz de observar as pessoas, de reconhecê-las como seres humanos, capazes de falhar, capazes de não responder às suas expectativas, mas nem por isso você pode deixar de amá-las, de querê-las bem. Está chegando o mês de junho, mês de namorado, mês de amor, que seja amor verdadeiro, incondicional. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Sous-titrage Société Radio-Canada